Oiii Ai que idiota Caiu? Veio uma onda aqui Caiu? A onda derrubou aqui Caiu? Montaria Montaria? É, Rias Ah, você tem que vir aqui ó Não consegue Bom, você capaz que consegue Nós não conseguimos Ah é, a gente não consegue Eu nem sofre com a mão Eu tô ficando pior ainda Esse vídeo é ficando Da, tchau Iiii